Eu tenho um menino que é muito farrissa Só pensa em beber, não liga pra nada Não quer estudar, faz ir da faculdade Tem mestrado na folha, formado na gajaza Se tem pirita, ele tá no meio Se é pra farrear, ele é bom de verdade Mas como eu sou pai, eu tenho receio Se ele já comeu, se ele não quer nada Meu fico é pão, não quero não Meu fico é leite, não quero nada Meu fico é comer, não quero não Meu fico é cachaça Me dê papai Me dê papai Me dê papai Me dê papai Me dê caçaça que eu quero beber Me dê, papai Me dê, papai Me dê, papai Arrigaçaça é melhor que comer Eu tenho um menino que é muito farrista Só pensa em beber, não liga pra nada Não quer estudar, faz de dar pra cuidar Tem mestrado na farra, formado na cachaça Se tem birita, ele tá no meio Se é pra barriar, ele é bom de verdade Mas como eu sou pai, eu tenho receio Se ele já comeu, se ele não quer nada Meu filho quer pão, quero não Meu filho quer leite, não quero nada Meu filho quer comer, não, não, não diga não Meu filho quer cachaça Me dê, papai Me dê, papai Me dê, papai Me dê, papai Me dê cachaça que eu quero beber Me dê Alô, bebê Me dê, papai Me dê, papai Farra e cachaça é melhor que comer Eu tenho um menino que é muito farrista Só pensa em beber, não liga pra nada Nunca é isso da fase da faculdade Tem mestrado na farra, formado na cachaça Se tem birita, ele tá no meio Se é pra barriar, ele é bom de verdade Mas como eu sou pai, eu tenho receio Se ele já comeu, se ele não quer nada Meu filho quer pão Eu vou perguntar e você responde Faça de conta que você é o menino da história que eu tô dizendo aqui Calma que só pensa em beber, vai Olha lá Meu filho quer pão Meu filho quer leite Meu filho quer comer Meu filho quer cachaça Traga papai Me dê 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 papai Oh galera Oh galera Caceteira Vai Me dê papai Vai papai Ai Vixe Ai papainho Vixe Ai papai Toma Toma aí Vai Me dê papai Vai Eu tenho um menino que é muito farrisa Só pensa em beber, não liga pra nada Não quer estudar a fase da faculdade Tem mestrado na paia, formado na cachaça Se tem virida, ele tá no meio Ai papai Mas como eu sou pai, eu tenho receio Se ele já comeu, se ele não quer nada Meu filho quer pão Meu filho quer leite Não quero nada Meu filho quer comer Meu filho é cachaça Traga papai Me dê papai Ai papai Me dê papai Me dê papai Me dê cachaça que eu quero beber Me dê Ai Me dê papai Me dê papai Me dê papai Não é só pra cachaça não Você tá conversando com o camarada Você tá conversando com o camarada Você quer alguma coisa Me dê papai 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 Me dê cachaça que eu quero beber Me dê papai Me dê papai Me dê papai Barra e cachaça é melhor que comer Você tá conversando com o camarada Você tá conversando com o camarada Você tá conversando com o camarada Tem suas fases da emoção Palavras são incapazes De expressar só numa canção O amor Comparando a luz Tem suas fases da emoção Palavras são incapazes De expressar só numa canção Vamos amar nem que o mundo acabe Nem que seja em outra dimensão O relacionamento não é só fazer Não é só querer Sexo e diversão O relacionamento tem paz e juízo Nem brigar, zoutina, ciúme e discussão A gente aprende a conviver com o outro E tem outro costume, outra educação Outra hora a gente briga Outra hora é só paixão É o amor que não se merece Não se explica na razão O amor Comparando a luz Tem suas fases da emoção Palavras são incapazes De expressar só numa canção O amor O amor Comparando a luz Tem suas fases da emoção Palavras são incapazes De expressar só numa canção Vamos amar nem que o mundo acabe Nem que seja em outra dimensão Onde é só querer Uno dasede Demensão Um relacionamento não é só prazer Não é só querer Exato e diversão Relacionamento tem fazes ruins Tem brigas, rodinas e uma discussão A gente aprende a conviver com o outro Que tem outro costume, outra educação Numa hora a gente briga Noutra hora é só paixão É o amor que não se mede Não se explica na razão O amor Comparando a lua Tem suas fases na emoção Palavras são incapazes Dispressar só na canção O amor Comparando a lua Tem suas fases na emoção Palavras são incapazes Dispressar só na canção Vamos amar nem que o mundo acabe Nem que seja em outra dimensão Vai, vai! E toma aí O dota a música é Mesh de agora Mexe, mexe, negona Rebola e mexe pra mim Todo mundo me gosta quando você mexe assim Mexe, mexe, negona Rebola e mexe pra mim Todo mundo bebendo, dançando e dizendo assim Foi numa noite de forró Que ela dançava assim Todo mundo tá na hora de maria É o remoradinho O sorte bem curtinho E o sorriso safado Que a mulher faz sucesso quando tem um remorado Mexe, mexe, negona Rebola e mexe pra mim Todo homem gosta quando você mexe assim Mexe, mexe, negona Rebola e mexe Todo mundo bebendo, dançando e dizendo assim Mexe, mexe, tarada Rebola e mexe pra mim Ai, maninha Mexe, mexe, negona Todo mundo bebendo, dançando e dizendo assim Foi numa noite de forró Que ela dançava assim Todo mundo tá olhando esse seu remoradinho O sorte bem curtinho E o sorriso safado E a mulher faz sucesso quando tem um remorado Mexe, mexe, negona Rebola e mexe aí Todo homem gosta quando você mexe assim Mexe, mexe, negona Rebola e mexe pra mim Todo mundo bebendo, dançando e dizendo assim Rebola, remexe, requebra Rebola, rebola, remexe Se joga, requebra Mexe, mexe, negona Rebola e mexe pra mim Todo mundo bebendo, dançando e dizendo assim Música 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 Lembra daquele garoto Que sentou do seu lado Te ofereceu um recreio Usando bicho amassado Lembra daquele rapaz Que você não dava bola Que escrevia eu te amo Nos planetes da escola Aquele cara que te deu igual a chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixava no portão Que sempre vinha assinado no cartão Música Música Romântico Anônimo Música Romântico Anônimo Lembra daquele garoto Que sentou no seu lado Te ofereceu no recreio Usando lixo amassado Lembra daquele rapaz Que você nem dava bola Que escrevia eu te amo Nas faredes da escola Aquele cara que te deu guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Há claras flores que deixavam no portão Que sempre vinha assinando o fulgor Romântico Anônimo Romântico Anônimo Anônimo Romântico Anônimo Romântico Lembra daquele garoto Que sentou no seu lado Te ofereceu no recreio Usando lixo amassado Lembra daquele rapaz Que você nem dava bola Que escrevia eu te amo Nas faredes da escola Nas faredes da escola Aquele cara que te deu guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão Aquelas flores que deixavam no portão Que sempre vinha assinando no cartão Romântico Romântico Anônimo Romântico Romântico Anônimo Romântico Anônimo 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 Vamos dançar Anônimo 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 É, você não se importa de me ver chorar É, mas sei que um dia eu vou superar essa amarela Que tá batendo aqui, tá machucando sim Mas vai passar, pode esperar És aí, pra não encontrar ninguém melhor do que você És aí, pra não te esquecer O meu coração não muda de dona És aí, porque se eu decidir tirar você da minha vida É saudade misturada com bebida Essa ofensa é garantida És aí Vai, 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 vai É, você não se importa de me ver chorar É, mas sei que um dia eu vou superar essa amarela Que tá batendo aqui, tá machucando sim Mas vai passar, pode esperar És aí, pra não encontrar ninguém melhor do que você És aí, pra não te esquecer O meu coração não muda de dona És aí, porque se eu decidir tirar você da minha vida Essa saudade misturada com bebida Essa ofensa é garantida És aí, pra não encontrar ninguém melhor do que você És aí, pra não te esquecer O meu coração não muda de dona És aí, porque se eu decidir tirar você da minha vida Essa saudade misturada com bebida Essa ofensa é garantida É, é, você não se importa de me ver chorar É, mas sei que um dia eu vou superar essa amarela Que tá batendo aqui, tá machucando sim Mas vai passar, pode esperar És aí, pra não encontrar ninguém melhor do que você És aí, pra não te esquecer O meu coração não muda de dona És aí, pra não encontrar ninguém melhor do que você És aí, pra não te esquecer O meu coração não muda de dona És aí, porque se eu decidir tirar você da minha vida Essa saudade misturada com bebida Essa ofensa é garantida És aí E aí, pra não te esquecer 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 Para mudar minha cabeça E aí, pra não te esquecer E aí, pra não te esquecer Eu amarei ela Ser romântico às vezes ajuda Lá se fecha os olhos, se imagina no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Como as outras, só mais uma que passou Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Nos quadros pedidos de amor Eu vou ser o Mariela Eu vou ser o Mariela Toma aí Ser romântico às vezes ajuda Lá se fecha os olhos, se imagina no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Como as outras, só mais uma que passou Eu só quero uma noite de amor Mas foi só a porta fechar A muda da cabeça Eu só quero uma noite de amor Na sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha Eu só quero uma noite de amor 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 A culpa é sua Se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo Eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava E agora fala Que droga de amor é esse que sentia Ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o passado pra você Pegar um violão Um copo, uma cerveja, um uísque, um cigarro Eu não tô nada bem Vi minha ex beijando outro dentro do carro Não sei por que me ligou Com saudade, chorando, carente Implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém Te esperando, confiei demais Me enganei de novo, quebrei a cara Mais uma vez eu tomei um corre por você Mais uma vez o meu coração deu pt A culpa é sua Se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo Eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava E agora fala Que droga de amor é esse que sentia Ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Parará, 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 parará É, já tá ficando chato, né A injeção de saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim doer-se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora É, já tá ficando chato, né A injeção de saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim doer-se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora E quando se der conta já fui embora Só queria mais um pouco desse sentimento louco Pra acordar de madrugada pra fazer de novo Se isso for pecado, quem vai nos julgar? Quem nunca, meu amor, nunca vai entender Essa loucura que eu sinto por você Eu sei que é bom demais É bom demais Mas quando eu te vejo com ele, a minha mão gela A minha boca vai secando, eu vou ficando mudo Oh meu Deus, me ajuda, o que é que eu vou fazer? Eu sei que tá com medo pra manter as aparências Nas suas horas de carência Você vem me ver E a gente faz amor Me diz que eu sou o seu amor E vai embora antes de um dia amanhecer Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casada, eu não quero perder Eu sei que tá com ela, mas amo você Você e ele não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casada, eu não quero perder Eu sei que tá com ela, mas amo você Você e ele não tem nada a ver Eu sei que tá com ela, mas amo você Só queria mais um pouco desse sentimento louco Pra guardar de madrugada pra fazer de novo E se for pecado, quem vai nos julgar? Quem nunca me amou, nunca vai entender Essa loucura que eu sinto por você Eu sei que é bom demais É bom demais Mas quando eu te vejo com ele E a minha mão gela A minha boca vai secando Eu vou ficando mudo Oh meu Deus, me ajuda, o que é que eu vou fazer? Eu sei que tá com ele pra manter as aparências Mas as suas horas e carezas Você vem me ver E a gente faz amor E diz que eu sou o seu amor E vai embora antes de um dia amanhecer Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casada, não quero perder Eu sei que tá com ela, mas amo você Você e ele não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casada, não quero perder Eu sei que tá com ela, mas amo você Você e ele não tem nada a ver Só mais eu e você Eu sei que tá com ela, mas amo você Quem vive de passado é museu Nessa história quem perdeu não fui eu Você mentiu, me enganou, me fez sofrer E agora vem querendo se arrepender Fingida Bandida Sai fora Sai da minha vida Fingida Bandida E aí? Sai fora Sai da minha vida Você não me quis quando me teve E não vai me ter quando quiser Nesse tempo eu não fui feliz Você não fez o papel da mulher Eu já ganhei de tanta briga Vai, vai, vai Eu vou pra casa da rapariga Eu vou Eu vou Lá não tem estresse Lá não tem amor Eu vou pra casa da rapariga Eu vou pra casa da rapa Alô, Gabi Lá não tem briga Lá não tem amor Eu vou pra casa da rapariga E agora vem querendo se arrepender Fingida Bandida Bandida Sai fora Sai da minha vida Sai da minha vida Fingida Bandida Sai fora Sai da minha vida Você não me quis quando me teve E não vai me ter quando quiser Lá nesse tempo eu não fui feliz Você não fez o papel da mulher E eu já ganhei de tanta briga Vem comigo Dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Eu vou pra casa da rapariga Eu vou Eu vou Lá não tem Lá não tem amor Pra casa da rapariga Lá não tem briga Lá não tem amor Olha a batida do Beguão aí Toma aí Toma aí Chapa 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 E comentou com as amiguinhas Que ao mim é bom demais Comentou com as amiguinhas Que ao mim é bom demais É bom demais É bom demais Depois que pega a primeira Não vem a aventura Comentou com as amiguinhas Que ao mim é bom demais Comentou com as amiguinhas Que ao mim é bom demais É bom demais É bom demais Depois que pega a primeira Não vem a aventura Ela grita Ai Grita Quando me vê na rua Não vem a aventura Ela grita Quando me vê na rua novinha vem tudo atrás Comentou com as amigas que ao mim é bom demais Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Depois que pega a primeira novinha vem Chefe é chefe, chefe é pai, pai E comentou com as amigas que ao mim é bom demais Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Depois que pega a primeira novinha vem tudo atrás Chefe é chefe, papai Me comentou com as amiguinhas que ao mim é bom demais Me comentou com as amiguinhas que ao mim é bom demais É bom demais, é bom demais Depois que pega a primeira novinha vindo da tarde Me comentou com as amiguinhas que ao mim é bom demais Me comentou com as amiguinhas que ao mim é bom demais É bom demais, é bom demais Me vê na rua novinha vindo da tarde Elas grita ai, ui, elas grita ui, ai Quando me vê na rua novinha vindo da tarde Elas grita ai, ui, elas grita ui, ai Me comentou com as amiguinhas que ao mim é bom demais Se a fé certa é pai, se a fé certa é pai Quando me vê na rua novinha, vem tudo atrás Chefe, chefe, papai Me comentou com as amigas que é o meu avô demais Chefe, chefe, pai Chefe, chefe, pai Depois que ganha a primeira novinha Bora, vai, colega, vai Me comentou com as amigas que é o meu avô demais Chefe, chefe, pai Chefe, chefe, pai Quando me vê na rua novinha, vem tudo atrás Chefe, chefe, papai Vai, vai Me comentou com as amigas Quando me vem na rua não vem a aventura atrás E comentou com as amigas que amigas Chefe é chefe, quando me vem na rua não vem a aventura atrás Olha a batida do negro Comido seclamos ao vivo Hashtag eu apoio vaquejada Pegada de vaqueira, ensino fazendeiro Pensado em vaquejada, ela sabe que eu sou a primeira Mas eu boto no chão, mulher, eu boto no colchão Daquelas que tiram, dá em cima do paredão Hoje tem vaquejada, eu tô correndo pra lá E a festa só começa quando o vaqueiro chega Olha que meu relógio para, não tem hora de acabar O chicote vai estalar Gação na minha mesa, ela só bebe ou de bar O chicote vai estalar Não tem hora que acabar O chicote vai estalar Dançou na minha mesa Ela só bebe ou de pá O chicote vai estalar Olha que meu relógio para Não tem hora pra acabar O chicote vai estalar Dançou na minha mesa Ela só bebe ou de pá O chicote vai estalar Olha a batida do neve Pegada de vaqueira, ensino o palmeiro Pensado em vaqueira, já deve saber que eu sou o primeiro Até eu boto no chão, mulher, eu boto no colchão Daquelas que tiram lá em cima do paredão Hoje tem vaquejada, eu tô correndo pra lá E a festa só começa quando o vaqueiro chegar Olha que meu relógio para Não tem hora pra acabar O chicote vai estalar Dançou na minha mesa Ela só bebe ou de pá O chicote vai estalar Olha que meu relógio para Não tem hora pra acabar O chicote vai estalar Dançou na minha mesa Ela só bebe ou de pá O chicote vai estalar Olha que meu relógio para Oi, Juninho Esse ano, mais uma vez, o ano de 2016 Agora vai ter Como é tradição, tô no meio de janeiro Que é o Festival da Família do Atacadão Vieira Lá na Praça Jota Kelly Comprando e pagando no Atacadão Vieira Você concorre a prêmios É um pingão da família Lá na Praça Jota Kelly Menina, é bom demais Olha que meu relógio para Não tem hora pra acabar O chicote vai estalar Dançou na minha mesa Ela só bebe ou de pá O chicote vai estalar Olha que meu relógio para O chicote vai Como é, como é? Deixa o relógio lá O senhor vai passar a noite Eu vim com essa coisa da minha cara O alô pra neném negro Da fichaba E os caras da farra Vai Olha que meu relógio para Não tem hora pra acabar O chicote vai estalar Caçando na minha mesa Ela só bebe ou de pá O chicote vai estalar Vai 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 Olha a batida do Eu sou um bloco DVD Essa moda me faz sofrer O coração não aguenta Desse jeito você Ai, maninha Ai, você é realmente Tô escorado na mesa Confesso que eu quase caí da cadeira E esse garçom não me ajuda Já trouxe a vigésima saideira Já vi o meu desespero E aumentou o volume da televisão Sabe que eu sou viciado E bebo dobrado Vindo mortão A terceira música nem acabou E eu já tô lembrando da gente fazendo amor Célula na mão Mas ele não tá tocando E você não tá tocando E eu já tô lembrando 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 Eu sou um bloco DVD Essa moda me faz sofrer O coração não aguenta Desse jeito você me desmota Cada dose cai na conta E o dez você tá aumenta Aí você é realmente Grito! Tô escorado na mesa Confesso que eu quase caí da cadeira E esse graça não me ajuda Já trouxe a vigésima saideira Já vi o meu desespero E aumentou o volume da televisão Sabe que eu sou viciado E bebo dobrado Vindo mortão A terceira música nem acabou E eu já tô lembrando da gente fazendo amor Célula na mão Mas ele não tá tocando Difuso e ligação Nosso amor se enganou Se enganou Minha sombra com DVD Essa moda me faz sofrer O coração não aguenta Desse jeito você me desmota Cada dose cai na conta O dez você tá aumenta Minha sombra com DVD Essa moda me faz sofrer O coração não aguenta Desse jeito você me desmota Cada dose cai na conta O dez você tá aumenta Aí você é realmente O singersem bunca A terceiraährt Essa moda me faz sofrer Essa moda me faz sofrer Nos conhecemos, vai Não vejo em você a pessoa que eu amei mais O que tava dando certo agora deu errado Não é que eu queira reviver nosso passado E a gente falava de amor Que pena que a nossa voz não se calou E a cama que dormimos não tem mais calor Dois estranhos perdidos tão perto Um instante somou Que pena que a nossa voz não se calou E a cama que dormimos não tem mais calor Dois estranhos perdidos Somos dois, iramos um Onde somos a meta Chegamos em lugar nenhum Onde somos Somos dois, iramos um Onde somos a meta Chegamos em lugar nenhum Onde somos a meta Não nos conhecemos, vai Não nos conhecemos, vai O que tava dando certo agora deu errado Não é que eu queira reviver nosso passado E a gente falava de amor Que pena que a nossa voz não se calou E a cama que dormimos não tem mais calor E a cama que dormimos não tem mais calor Dois estranhos perdidos Dois estranhos perdidos Somos dois, iramos um Onde somos a metade Onde somos a metade Chegamos em lugar nenhum Onde somos a metade Onde somos a metade Somos dois, iramos um Onde somos a metade Chegamos em lugar nenhum Onde somos a metade Chegamos em lugar nenhum 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 Eu acho que estou gostando de você Mas você não percebe, hein? Por quê? Eu vejo o tempo passando e cada vez me apaixonando mais Mas você não percebe, hein? Por quê? Invite uma história, me diz qualquer coisa, mas fala comigo Doce de ouvir tua voz, te olhar teus olhos são lindos E se eu ganhasse um abraço, um beijo, um beijo no rosto Para mim era tudo, tudo que eu mais queria Mas como sempre o amor nos deixa mundo Queria poder dizer, te quero, te amo Aonde está você? Quando eu te chamo Queria poder dizer, eu te quero, te amo Aonde está você? Quando eu te chamo Olha a batida Eu acho que estou gostando de você Mas você não percebe Por quê? Eu vejo o tempo passando e cada vez me apaixonando mais Mas você não percebe Mas você não percebe Por quê? Invite uma história, me diz qualquer coisa, mas fala comigo Posso ouvir tua voz e olhar teus olhos são lindos Se eu ganhasse um abraço, um beijo, um beijo no rosto Para mim era tudo, tudo, tudo que eu mais queria Mas como sempre o amor nos deixa mundo Queria poder dizer, te quero, te amo Aonde está você? Quando eu te chamo Queria poder dizer, eu te quero, te amo Aonde está você? Quando eu te chamo Aonde está você? Quando eu te chamo Aonde está você? Quando eu te chamo Aonde está você? Quando eu te chamo